Oi, pessoal! Aqui é a Prof. Maite. Hoje eu vim trazer uma história para vocês. É uma história um pouco diferente, uma história desenhada. E eu gostaria muito que vocês fizessem os desenhos junto comigo. Então, a gente vai ouvindo a história e desenhando junto, legal? Depois vocês podem postar nos comentários fotos de vocês desenhando ou o que vocês acharam da história, tá bem? Beijinho! Era uma vez uma menina que gostava muito de passear em parques. Na sua cidade havia um parque muito grande, com árvores lindas, com muitas flores, com um gramado enorme. Ela foi ao parque com a sua mãe e passou o dia todo lá. Correu, brincou, 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 até que se cansou. Cansada, ela sentou ali mesmo no chão e pegou dois gravetos que estavam ali. Com os gravetos ela começou a desenhar na terra, a cavar, até que ela achou uma coisa muito estranha. Algo que ela não sabia o que era, nunca tinha visto. se parecia com um ovo. Na verdade, era um ovo. Mas não era um ovo como um ovo de galinha ou um ovo de codorna. Era um ovinho bem pequenininho, que ela nunca tinha visto. Não sabia de que bicho poderia ser. A menina foi embora. No outro dia, ela foi ao parque novamente. Quando chegou, ela foi correndo ver o ovinho. E a sua surpresa é que ele estava rachado. Sim, tinha uma rachadura no ovo. E dessa rachadura, estava saindo uma lagarta. Uma lagarta linda, comprida, com listras. Essa lagarta, com o passar do tempo, ela começou a comer umas folhinhas. Toda vez que a menina ia no parque, ela ia lá olhar a lagarta. E da última vez, ela estava comendo as folhinhas, verdinhas, pequenininhas, as folhinhas da árvore. A menina achava muito engraçado a lagarta comendo as folhinhas. Achava a lagarta linda, contava para todo mundo, contava para os seus amigos. Mas dizia que ninguém podia chegar perto da lagarta, porque ela poderia se machucar. Passou-se mais alguns dias e a menina podia ir novamente ao parque. Quando ela chegou lá, viu a lagarta muito diferente. Ela estava envolta num casulo. Esse casulo começou a se quebrar. Ele fazia um pleque, 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 pleque. E quando ele se quebrou, a lagarta começou a criar asas. Eram umas asas lindas e coloridas. A partir desse momento, a lagarta acordou e começou a voar, voar, voar em um lindo dia ensolarado. E a menina nunca mais esqueceu a transformação que ela viu da lagarta em borboleta. Ocado Legenda Adriana Zanotto